Hello galera, Lalali Blogs na área e na área dos jogos diferentes. Pessoal, hoje eu vou ser estilista. Deixa eu escrever o meu nome aqui, porque o meu nome não é Ariana, né? E vou fazer vários modelinhos. Será que vai ficar bom? Bora lá pro vídeo, galera! Pessoal, esse é o meu primeiro modelo. Tá um lençol, né? Tá sem forma nenhuma. Eu vou ter que esticar daqui, esticar dali, cortar um pedacinho aqui, costurar um pedacinho ali. E olha, eu tô vendo carinhas aqui de coraçãozinho, emojis! O pessoal está gostando. Olha aqui, escrevendo na telinha. Tá ficando legal o meu look, né galera? Bom, pro primeiro look tá legal, né? Minha primeira vez como estilista, então eu acho que eu vou me dar bem nessa profissão. E tá pedindo pra eu girar aqui, né? Eu tô colocando um cinto. Olha, tá ficando bonita, né? Dá uma giradinha pra ver como que tá o look na parte de trás. Tá ficando lindo. Olha os sapatos, olha quantos sapatos, galera! Ela vai ficar bem linda. Esse modelo eu gostei. Gostei dessa cor aqui, esse rosa claro, né? Tá ficando muito bonito, pessoal. Eu estou amando esse modelo. E é pra fazer o que agora, Diogo? Já dei o zoom que tá pedindo, né? Ah, vamos pôr uma maquiagem nela pra ela ficar com o rosto bonito também. Gente, ela tá amando. Olha só, ela tá feliz, ó! A pose dela, galera! Quer dizer que ela tá feliz, né? Ela sou eu. Então, eu tô feliz, né? Bora pra foto, né galera? Pro Instagram. Olha só quantas curtidas! Recebi muitas curtidas. Bora pro próximo look. Tá muito feio esse look, galera! Olha, muito largo, né? Tá totalmente sem forma. Então, deixa eu dar uma repaginada no visual dela. Olha só, mostrando a barriguinha. Vamos ver essa calça, como que ela vai ficar. É, ó, deu uma mudança radical, né galera? Ficou bonito! Gostei, o pessoal tá gostando também. Olha só! Vocês viram o pessoal escrevendo que está amando esse look? Então, não é só eu que estou amando, né? Realmente tá ficando muito bonito. Vamos mudar de cor. Escolher uma cor bem bonita, né? Pra combinar. Ah, é! Eu gostei dessa cor, galera! Gostei sim! Tá ficando muito legal esse azulzinho na parte de cima. E a parte de baixo, vamos escolher... Deixa eu ver... É, eu acho que eu vou ficar com esse preto mesmo. Estou escolhendo os sapatos dela, galera. Olha só! Vamos ver qual sapato combina mais com esse look. Eu gostei desse branquinho mesmo. Eu vou pra maquiagem dela. Eu quero uma maquiagem leve. Não quero nada muito chamativo, não. Galera, eu gostei! Uma voltinha. O que vocês acharam? Que nota vocês dão pra esse look? É, bora lá pra foto, né, galera? E vamos postar no Instagram e ver quantas curtidas. Muitas curtidas, galera! E bora lá pro próximo look. Olha, de Mamãe Noel. Vamos dar uma... Vamos dar uma reformada nesse vestido de Mamãe Noel. Não, não, não gostou, né? Ó, o pessoal está gostando, viu? Vamos... Eu acho que tem que ficar um pouco mais, assim... É... Na cintura, né? Não está muito... Ah, não, galera! É pra diminuir ele. Olha só! Automaticamente a cintura ficou muito bonita, né? Porque estava bem largão. Gostei, galera! Gostei muito! Eu não vou mexer na cor. Eu vou mexer na minha maquiagem. Né? Vamos botar uma maquiagem pra dar uma cor nesse rosto. Vamos mexer no sapato. Deixa eu ver qual é o sapato que combina com essa roupinha de Mamãe Noel. É, esse preto está muito bonito, galera. Eu gostei. Bora pra foto. Uma pose linda de Mamãe Noel. E vamos postar no Instagram. Muitas curtidas! Olha só quantos likes! Bora pro próximo look! Ai, tá parecendo uma velhinha ali. Vocês viram aquele look? Parecendo uma velhinha? Não gostei. Deixa eu comprar um sapato. Vamos comprar. A hora de gastar, né? Como eu tô recebendo muito dinheiro com o meu trabalho de estilista, então eu tenho que comprar looks novos pra mim, né, galera? Eu mereço, né? Vamos lá pra esse look de senhora. Vamos dar uma repaginada e ficar uma jovem elegante. Vamos diminuir aqui, dar uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali, uma costuradinha aqui, outra costuradinha ali. É uma saia moderna. Eu esqueci o nome dessa saia. Essa saia aqui é assim. Não sei o nome, pessoal. Escreve aí nos comentários aí o nome dos looks, se vocês souberem, tá bom? Que é o início ainda da minha carreira. Então, ainda estou aprendendo muito, né? Galera, eu gostei dele todo preto, tá? Um pretinho básico. Ficou lindo com esse sapato preto. Eu amei. E agora eu vou pra foto no Instagram. E olha, muitas curtidas, galera. Eu recebi muitos likes. Ai, ai. Vamos pro próximo dia de serviço. Olha, eu acho que eu estou ficando fera, viu? Estou ficando muito boa nesse trabalho. Eu acho que eu vou ter isso como uma profissão de verdade, né? Olha esse look aqui, galera. Essa blusinha aqui. Eu amei muito. Essa bermuda. Vamos dar uma diminuída, né? É uma diminuída bem grande, né? Que não ficou bermuda, não. Ficou tipo uma calcinha, né? Não tem como sair na rua assim, não, hein? Só pra ir à praia. A blusinha, tudo bem. Mas esse é a parte de baixo. Não tem como sair pra rua, não. Esse tênis pra ficar mais descolado. Deixa eu ver essa cor. Eu prefiro preto, né? A blusinha, deixa eu ver. Preta, rosa. Esse roxinho. Ficou legal. É um roxinho ou é um azul? Eu não tô conseguindo identificar direito, galera. Gostei dessa cor. Vai posar pra foto desse jeito. E muitas curtidas, galera. Vamos pro próximo look. Vamos ver como que vai ser. Eita, tá tudo muito largo. Vamos dar uma reformada nesse macacão. Vamos diminuir. Apertar um pouquinho na cintura. Apertei muito, galera. Eu sufoquei a pessoa aí. Que essa pessoa sou eu, né? Então, eu tô sufocando. Calma aí. Vamos dar uma diminuída aqui. Uma diminuída ali. Galerinha, olha como que ficou bonito, pessoal. Amei! Agora, deixa eu mudar a cor dele, né? Esse preto ficou bonito. Vocês gostaram desse preto? Eu gostei, pessoal. Agora, vamos mudar. Por um sapato mais leve, né? Vamos botar esse preto aqui. Eu gostei bastante. Achei que super combinou com esse macacão. Esse macaquinho, né? Então, vamos pra foto no Instagram. Postar, né? E receber muitos likes, galera. Ae! O pessoal tá gostando. E eu tô recebendo muito dinheiro. Vocês estão vendo, né? Estou ficando rica! Muito rica. Agora, esse novo look. Nossa, tá bem largo também, né? Vamos dar uma apertadinha aqui. Outra apertadinha ali. Usar o alfinetinho. Cuidado pra não me alfinetar. Eu acho que isso aqui vai ser o quê? Um maiô? Tá parecendo maiô, né, galera? Olha! Eu gostei desse rosa aqui. Eu gostei dessa cor rosa. Agora, um sapato tem que ser um sapato descolado, né? Eu gostei desse branco aqui. Vai ser esse branco mesmo, galera. Vamos pra foto, pro Instagram. Olha só! Muitas curtidas, galera! E recebendo dinheiro, né? A lógica. Tô trabalhando, né? Olha esse look aqui mostrando muito a barriga. Vamos dar uma esticadinha aqui. Uma levantadinha ali. E diminuir a boca dessa calça que tá bem larga. Esse look vai ficar perfeito. Galerinha, vocês gostaram do vídeo? Amou? Amaram os looks, galerinha? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o super, hiper, mega like. E compartilhar pra que mais pessoas conheçam o canal. Pessoal, eu espero vocês no próximo vídeo. E não esqueça de comentar as notas, viu? De cada look, tá? E qual vocês gostaram mais. Bora lá pro próximo vídeo? Hashtag bye bye!